A noite está fria, não deixo o seu corpo sem cumprir Eu quero dormir Me abraça e me deixe, deixe o futuro da memória Não digas nada, não deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao danço que corta sofrer Porque é a certeza um dia a ver você A noite está fria, não deixo o seu corpo sem cumprir Eu encoste em mim porque nos seus braços quero dormir Me abraça e me deixe, deixe o futuro da memória Senhor, não digas nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã Amorim Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao danço O que é a certeza um dia a ver você Amorim 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 Obrigado.